Os vulcões, eles podem ser, eles recebem basicamente três classificações, tá? Então, um vulcão, ele pode ser ativo, que é um vulcão que está em erupção mais ou menos constante. Então, Mauna Loa, ele é um vulcão, ele é um vulcão ativo, os vulcões lá da Islândia são vulcões ativos, os vulcões ali da região das Filipinas, Indonésia, boa parte deles são vulcões ativos, você tem o Etna, por exemplo, é um vulcão ativo, então isso é um tipo de vulcão, são vulcões ativos. Você tem um vulcão que a gente fala que ele está adormecido, um vulcão adormecido quer dizer que ele, a câmara magmática dele ainda está ativa, ainda tem magma na câmara magmática, só que faz muito tempo que ele não entra em erupção. Por exemplo, o Campi Flegri, que eu vou lá na Itália, ele é um vulcão adormecido, ele pode acordar a qualquer momento, daqui a pouco eu vou falar mais dele. O Yellowstone é um vulcão adormecido também, então isso são vulcões adormecidos. E nós temos vulcões extintos. Vulcões extintos são vulcões em que a câmara magmática já secou, não tem mais magma para fluir. E aqui eu preciso fazer algo em minha defesa. É o seguinte, eu fui lá no Vilela, falei de vulcões, falei que a cidade de Ribeirão Preto fica em cima de um vulcão extinto. O Vilela fez o corte, e se você pegar o corte, tem uma galera me xingando lá, falando que eu não sei nada. Pois saibam o seguinte, cara, eu fui pesquisar, tá? E saíram vários e vários artigos, tá? Isso é meio que um consenso dentro da geologia, de que sim, Ribeirão Preto reside sobre um antigo vulcão, ou um antigo super vulcão extinto, há 130 milhões de anos atrás. Na separação entre América do Sul e África, um vulcão existia ali, onde é a cidade de Ribeirão Preto hoje. Então, você que foi lá no Vilela me xingar, é melhor você estudar melhor, porque sim, tá? A cidade de Ribeirão Preto, ela fica em cima de um super vulcão extinto. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre essas classificações aí, o que é um super vulcão, o que é um vulcão e tudo mais. Seja não está tiltando. Não, não estou tiltando, não, cara. Não estou tiltando, não. Eu estou... Não, não é por isso que lá é quente, não. Não é por isso que lá é quente, não. Beleza? Mas o vulcão, mas tem esse vulcão, sim. Tá bom? Mas tem esse vulcão, sim. Beleza? Então, vulcão ativo pode ser adormecido ou pode ser extinto. Tranquilo? Até aí estamos tranquilos? Então, tá bom. Vamos continuar aqui. Então, isso aí nós já falamos. Muito bem. O que sai do vulcão? O que sai do vulcão a gente chama de magma. O que seria magma, então, galera? Magma é a rocha derretida, tá? O magma é a rocha derretida. Lá no manto terrestre, o manto terrestre é quente, tem muita rocha, a rocha derrete. Essa rocha derretida a gente chama de magma. A raiz do vulcão, ela está no manto da Terra, tá? No manto da Terra existe um negócio chamado câmara magmática, ou pluma magmática, como você quiser chamar, e é isso que alimenta os vulcões. E por ali sai aquele magma, ou também a lava. Mas a lava é o seguinte, qual que é a diferença entre magma e lava? Magma é a rocha derretida quando ela está no dentro da Terra. Quando ela sai pelo vulcão, a gente chama ela de lava e não chama mais de magma. Quando ela vira rocha, aí tem as rochas, né? Tem a famosa obsidiana, para quem joga em Minecraft sabe muito bem disso. Tem também a rocha, a tufa, é um outro tipo de rocha magmática. E aí vai depender do quê? Vai depender da constituição química do magma. Porque em cada local da Terra, o magma vai mudar a sua constituição química. Normalmente, o magma é constituído do quê? Oxigênio, sílica, alumínio, cálcio, sódio, potássio, ferro, magnésio. Esses elementos aí, variando, você vai ter magma diferente. Gente, existe um vulcão de magma ou de lava azul. Sabia disso? Isso mesmo. Existe um vulcão que tem lava azul. Por que ele tem lava azul? Porque ele tem uma grande, grande concentração de gases sulfurosos. E ele, a magma dele, a lava que escorre dele, vou passar aqui para o Cris para ele mostrar para vocês, ela é azul. Ela é azul. Então, abre aí, Cris, esse link aí que eu passei. Ela é azul. Então, você tem magma e você tem lava azul em alguns vulcões, dependendo do quê? Da composição química. Então, é o vulcão de lava azul. Olha aí que legal, vai descendo aí. Aí, olha. A lava é azulzinha. Então, a cor da lava, a viscosidade da lava, tudo depende muito da constituição química da lava. Beleza? Então, isso aí é muito importante. As duas maiores composições do vulcão é o SO2 e uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. Água. Água. Então, a lava vulcânica, o magma vulcânico, ele tem muita, muita água. Muita água. E eles formam um tipo de rocha que a gente chama do quê? De rocha ígnea. Então, dentro da geologia, a gente tem três tipos de rocha principal. Rocha ígnea, rocha sedimentar e rocha metamórtica. A ígnea é a rocha formada por erupção vulcânica. A metamórfica são rochas que são modificadas por intemperismo. E as sedimentares são rochas que vão se depositando ao longo do tempo. Então, você tem esses tipos de rocha hoje. Basicamente, são três tipos de rocha que existem no mundo. Rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Mas... Sim.